Fala aí pessoal, tudo bom? Já consegui limpar praticamente tudo Tirei tudo do mato Tudo que estava atrapalhando a horta da minha mãe Bom, aqui tinha um canteiro Outro canteiro aqui, seguindo até lá embaixo Outro canteiro aqui e outro lá Mais dois lá Aí eu tive que limpar tudo, né? Porque tinha muito mato Muita erva daninha que atrapalha o crescimento Aí depois eu raspei a terra E fiz aquele monte ali Tirei essa terra daqui Aí essas plantas que ficaram aqui, ó A gente vai Transplantar elas depois Agora falta só tirar um pouquinho daqui Tem mais um bocadinho ali Outro tanto aqui Mais uma aqui Ali eu estou juntando essas folhas secas Que depois eu vou queimar elas E usar as cinzas para poder Nutrir essa terra aqui de novo A terra está boa Mas tem que adubar ela, né? De todas as formas E nutrir ela de todas as formas Aquela bananeira ali que eu comecei Mostrar no vídeo Ah, essa planta aqui é muito bonita Eu não sei o nome Mas essa bananeira aqui Ela não é muito alta E ela dá O cacho de banana Sem precisar ir muito alto Ela veio lá de Paraty É uma das poucas bananeiras Que sobraram Da época que o meu avô Plantava banana E vendia banana lá em Paraty Entre outras coisas, né? Porque ele tinha muita coisa Cana de afuca, né? Cana, mandioca, farinha Essas coisas todas Um dia eu conto a história Eu tenho que limpar aqui Limpar ali também Mas é isso aí Isso aqui também vai ser transplantado E agora é continuar Lembrando que isso aqui Esse canal do YouTube Que eu tenho aqui Não é de plantação Nem de horta, né? É apenas as coisas que eu faço No dia a dia Aí eu resolvi postar Além das músicas E guitarra que eu toco Não sou só isso, né? Meu nome é Celso Rossato E sou um ser humano Igual a qualquer outro Fazendo As coisas do dia a dia Como diz naquele filme O mestre dos mares, né? Estamos sujeitos Às condições do serviço O serviço no momento é esse Então Não esqueça aí De dar o like E se inscrever aí no canal Porque vai que eu consiga muitos inscritos E comece a Ter o canal patrocinado por vocês Porque essa é a verdade, né? Cada like que a gente ganha Cada visualização Vai juntando Para que mais lá para frente A gente monetize o canal Vamos ver O que acontece Vamos lá Vida longa e próspera Vida longa e próspera